Os inventores do Heavy Metal, como vocês sabem, somos nós. Mas o Massacration tem várias vertentes. E esta banda que vamos apresentar agora foi criadora do estilo chamado Death Metal. Ou se vocês preferirem, o Metal da Morte. O Metal pesado, obscuro ao extremo, com focais culturais e baterias viradas na gota. Os grandes mestres criadores desse estilo foram nossos amigos Barisão e Raeski. Esses dois aqui atrás. Que com suas letras irreverentes dão um toque ácido ao metal que fazem. Para quem não conhece, deleitem-se. The Devil's Riding Skull. O Metal dos Naus, o Metal dos Naus! O Metal dos Naus! Vai parar sozinha que ninguém vai conseguir! Quando ela puxa por autoconhecimento! A gente vem ligar pra ela de prazer! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL